Meu nome é Everson Silva, trabalho na Templas e Veja, no Departamento de Desenvolvimento de Produtos e hoje eu estou aqui para demonstrar a nossa granada. Como a de todos os outros, utiliza uma tinta que é a prova d'água, ela tem o o-ring para que você possa pendurar na roupa e como as outras, simplesmente puxa o pino e joga a granada e ela estoura. Como vocês podem ver, a granada é curvada para que quando ela bater no chão, ela comece a circular jogando tinta para todos os lados. Ela circula várias vezes, assim como você pode ver nos nossos vídeos. Uma outra coisa é que ela quase nunca falha devido a esse mecanismo que nós desenvolvemos que as outras granadas não têm. O mecanismo é composto desse trigger que na verdade prende a granada fechada e muito sensível ao impacto. Você pode chacoalhar a granada que ela não vai explodir, mas no mínimo impacto, esse trigger simplesmente destrava e ela, então, joga a tinta em todos os lados. A outra coisa dessa granada é que tem dois jeitos de você jogar. Se você segurar, puxar o pino e jogar a granada com o dedo nessa posição, a granada vai abrir no ar, eliminando todos que estão no caminho que foi jogado. Se você puxar esse pino nessa granada, tirar o dedo e jogar dessa maneira, então ela só vai abrir quando ela bater em alguma coisa com um impacto, ela vai disparar. Então, aqui a nossa granada. Nós temos de várias cores. Temos vermelha, temos amarela e ela usa tinta verdadeira de paintball. Não é como aquelas granadas feitas em casa que mal dá pra ver a tinta. Essa é tinta real de paintball. E é isso. Tá. E aí Obrigado.